Filho Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho, eu conheço bem como está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa pronta Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar Quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas Eu, 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 eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa prova Eu vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Não há provação Que dure para sempre Não há vento Que eu não possa acalmar E em todas as horas Eu estou presente O milagre O milagre você vai testemunhar Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Depois da prova Filho, eu vou te exaltar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolta E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Quando você sente medo Ando ao teu lado Eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar E que eu sei O tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois E depois Tem novidade Pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei do teu amanhã Então recebe Então recebe O abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa 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 Em mim Comece A sorrir Íh, íh Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar os planos todos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa? Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar a Deus quando lhe falta tudo Acalma a tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entender Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus Então deixa Deus fazer Então pra que temer Então pra que temer Cuida da tua casa Cuida da tua casa Cuida da tua casa Cuida da tua casa Cuida do trabalho Cuida da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho Cuida da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está E da sua vida Deus cuidando está E da sua vida 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 Outra vez A vida te fez ir se adaptando A suportar calado O que ninguém aguentaria Nem gritando Olha você aí Tirando forças De onde não tem De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande E não divide por ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar não estava Nos seus planos Mas o que fere também Te ensina a viver É na fraqueza Que Deus te aperfeiçoa Em você Quem estiver adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com este sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim você não para De adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos E o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que essa momentânea De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande Não divide por ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Não estava nos seus planos Mas o que fere Também te ensina A viver É na fraqueza Que Deus te aperfeiçoa Em você Quem estiver adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com este sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim você Não para De adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos Se o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal Passou É que a promessa É bem maior É bem maior Do que essa Momentânea A dor Quem estiver adorando Quem estiver adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com este sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim Mesmo assim você Não para De adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos Se o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal Passou É que a promessa É bem maior Do que essa Momentânea Dor A promessa É bem maior Do que essa Momentânea Dor Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar Descansa Descansa Quem te prometeu, garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro, é tudo passageiro É tudo passageiro, você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu, garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Eu sou Dono de tudo, 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 eu sou Descansa Descansa Quem te prometeu, garante Descansa 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 Não é pra morte Descansa 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 Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Descansa 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 só precisas Descansa 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 A CIDADE NO BRASIL Quem diria que as marcas que o tempo te causou Te sustentariam em meio aos vendavais que você passou Quem diria que a tempestade que enfrentou Ao amanhecer te fariam de Deus depender Quem diria que as guerras que você travou Eram partes do plano que Deus sonhou Quem diria que as rosas do teu jardim Seriam regadas com as suas lágrimas Mesmo ferido, quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado, caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz, mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Mesmo ferido, quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado, caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz, mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Pode chorar, estou te consolando Pode chorar, tua alma estou curando Pode chorar, receba o abraço do Espírito Santo Pode chorar, estou te renovando Pode chorar, estou te levantando Pode chorar, estou enxugando o teu pranto E em meus braços, filho, eu estou te carregando Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Quem diria que na dor de Deus Quem aplaude o teu momento Raramente aplaudiria tua história Pois eles não conhecem teu sofrimento Se agarraram só ao teu momento de glória Quer saber, isso não é novo Isso sempre aconteceu Com os nossos pais na fé Aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos, cheios de Deus Suas histórias tiveram os seus momentos ruins Quem aplaudiria Davi Pelo adutério que cometeu É que a gente lembra quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que a gente lembra quando o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe, Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Quem aplaudiria Davi Pelo adultério que cometeu É que a gente gosta de falar Que o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que a gente gosta de pregar Que o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história A história Poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Te viu, te viu, te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você parou, Ele estava lá Quando você chorou, Ele estava lá Quando você sorriu, Ele estava lá Quando você caiu, Ele estava lá E não importa quem não quer saber Ele sabe, Ele viu e gosta de você O momento pode até sumir da memória Mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história O momento pode até sumir da memória Mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história Tua história O momento pode até sumir da memória Se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela benção e até consegui Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz e glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Se o que acabou Dói em seu coração Te maltrata tanto Que decepção Você já fez de tudo Para se errer Acha que é o fim Quem não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra Pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não, não, não Em nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te derrubar Ele tenta te destruir Outra vez A vida te fez ir se adaptando A suportar calado O que ninguém aguentaria nem gritando Olha você aí tirando forças de onde não tem De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fardo é grande e não divide por ninguém Você é forte mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos seus planos Mas o que fere também te ensina a viver É na fraqueza que Deus te aperfeiçoa em você Quem tiver adorando não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com este sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados mas está aguentando Entre os solos e o choro está se superando Crendo que amanhã o dia mau passou É que a promessa é bem maior Do que essa momentanha dor De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fardo é grande e não divide por ninguém Você é forte mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos seus planos Mas o que fere também te ensina a viver É na fraqueza que Deus te aperfeiçoa em você Quem tiver adorando não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com este sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados mas está aguentando Entre os solos e o choro está se superando Crendo que amanhã o dia mau passou É que a promessa é bem maior Do que essa momentanha dor Quem tiver adorando não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com este sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados mas está aguentando Entre os solos e o choro está se superando Crendo que amanhã o dia mau passou É que a promessa é bem maior Do que essa momentanha dor A promessa é bem maior Do que essa momentanha dor Quem disse que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais com você Mentira Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Ele falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contentar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar Do que Deus faz por te amar Quem diz que a história terminou? Certamente não conhece o poder de Deus Cala e velho abro os céus e morre a terra Se preciso monta uma operação de guerra Só pra dar vitória ao céu seu Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Estou ouvindo um barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos céus E a palavra de ordem é vitória Come posse do que é Teu Vejo Deus guerreando na Tua frente Derrubando trilhões, quebrando correntes Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus está agindo Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Seu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar 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 Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste 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 De você Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste De você Ele não desiste